Tudo na sede da Fazenda 12 antes de todo mundo? Check! Senhoras e senhores, estamos aqui na sede da Fazenda. Não tá reconhecendo essa parte? Porque aqui é onde fica cheio de comida, aqui é dispensa. Olha aqui, restos de fruta, descarte de óleo, fruto e barro. E eu vou mostrar pra vocês agora... Eu vou mostrar não. Eu vou conhecer junto com vocês a sede nova da Fazenda. Vocês já estão vendo antes que eu... Ó, entra aí. Vocês já estão vendo que nem eu tô vendo. Tá bonita? Eu tô vendo que tá um pouco mais claro. Olha a geladeira. Geladeira da Fazenda, sempre eles mudam um pouquinho. Ó, azulejos novos. Azulejos em tons de verde mar. Tem uns recadinhos pra eles aqui. Porque eles ficam muito doidão aqui. Olha esse regador em cima da cadeira, mano. Louco, né? Olha aqui, Monet. Monet é uma obra. Nossa, eu virei pra lá. Eu vi o pavão. Não, eu queria fazer por partes, mas eu já me perdi. O fogão ali é branco. Superfície quente. Não encosta. Fica pia nova. Vamos ver se já sai água da pia. Legal. Ó, eu sou muito... Eu não sei das coisas. Eu vim pra cá, mas não é pra cá que liga. É aqui que liga, ó. Vendo e aqui, ó. Tem um câmera aqui atrás, ó, olhando pra gente aqui agora. Se eu fosse um bom jogador, eu ficaria aqui lavando a louça, falando assim, ó. Eu odeio a pessoa que fez aquilo comigo. Aquela pessoa que faz de coitado. Fecha, abre, ó. É pra sair a fumaça lá pra cima, né? Se não, esfumaça tudo aqui dentro. Uma das coisas que são diferentes desse ano é que a gente tem mais câmeras robóticas, ó. Vamos contar quantas tem? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Essa é a prova que o Brasil queria. Nossa, as coisas ainda estão emplastificadas. Olha a mesa. Olha que bonito que ficou. Tijolos brancos para trazer liberdade e paz. Vocês vão precisar bastante disso aqui dentro. Tijolos brancos, eles significam liberdade e paz. Eu fiz já um curso de... Como é que fala? Interior de decoração, né? Decoração de interior. Como é que fala, meu? Esse negócio. Temos um Feng Shui aqui de Samambás Falsas. A mesona aqui de madeira, ó. É madeira de lei. É madeira de lei. Aqui é onde o fazendeiro entra para pegar coisas que precise. Mas dessa vez, nós temos ali um monitorzinho, está vendo? Câmera robótica e tal. Vai mudar muita coisa. Não vai ter muito entra ficha, sai ficha. Mas é tudo por tela, por computador. O quarto está aberto. Tira o pé da minha cama. Meu Deus, você viu isso? A porta do quarto agora, quando você abre, o barulho que ela faz? Tira o pé da minha cama. Isso é mentira. Isso a gente que fez, mas seria uma boa, né? Imagina, todas as vezes que abre a porta... Tira o pé da minha cama. Olha o quartão da peãozada. Nossa, cara. Juro, vocês não têm a sensação que é realmente entrar aqui e se imaginar dormindo aqui todos os dias, durante semanas, meses? É muito louco, cara. Eu não teria a manhã de fazer o que esses caras fazem. Nossa, que muito louco essa decoração. Olha isso. Parece aquele jogo que você vai tendo que tirar um pedacinho da madeira e não pode deixar cair tudo, sabe? E aí sempre tem, né? Caminha de casal, caminha de solteirinho. Tem esses negócios. Não tinha esses negócios ano passado, hein? Puseram essa decoração aqui com uma homenagem à natureza do abatado. Olha só. Tem aqui um João de Barro com um Twitter. Olha aqui, ó. Tem um Twitter do João de Barro. Homenagem ao Twitter. Agora que eu me liguei. Gente, é muito louco estar nesse quarto, sabia? Tantas imagens incríveis. Tantos momentos históricos. Sabe o que é mais louco? Tanto de gente que já fez xixi nesse quarto, né? Aqui é onde eles penduram as fotos, sabe? Dos familiares, ó. A gente nunca vê isso aqui, né? Abre aqui as gavetas, onde eles guardam as roupas. E tem também o baú, né? Onde eles guardam as coisas também. A cama colada no outro aqui, ó. Onde a bagunça desse cara entra nesse, esse entra naquele. E aí levanta, tá todo mundo colado todo dia. As pessoas nem se conhecem, nem pediram pra estar juntas. É por isso que dá fogo no feno. Não tem outra explicação. E quando abre a porta, ó. Tira o pé da minha cama. Olha só o banheiro do Caribe. Parece aqueles hotéis do Caribe. Que a madeira é meio azulada, ó. Que bonito aqui. Uma bela cuba. Olha que bonito o lucro na sua cabeça, mano. Ó, microfone ali, ó. Porque aqui no banho eles entram sem microfone, né? Agora vai tomar o banho, ó. Aqui, ó. Lava aqui, lava o bacão. É tão louco isso aí. Porque, ó, mostra pras pessoas. Quando você tá aqui tomando banho, você olha pra lá, tem tipo a vida normal acontecendo aqui, ó. As pessoas tão aqui comendo, ó. Isso aí, lavando a virilha. E o cara aqui, ó, comendo. Aí você tá saindo do banho, você já tá na casa. Você já tá vivendo, ó. Você pode sair pelado do banho, molhado e sentar direto no sofá. Eu nunca fiz isso na minha casa. Tem um processo quando você sai do banho, né? Você se enxuga, você fica no banheiro. Aí você se troca. Aqui não tem esse processo, não. Sofá marrom. Ó que mesa bonita essa aí, dona Suzane, ia gostar, hein? Tatuaram um pavão na parede, ó. É isso, pavão. Eu não tenho muito pra falar do pavão, não. Olha, colocaram umas cumbucas só com várias luzes aqui. Ó que bonito aqui fora, ó. Olha o piscinão, tá azul, hein? Tá mais azul essa piscina, não tá? Trocaram os azulejos da piscina. É vidrotil que chama isso aí. Eu já fiz um banheiro de vidrotil aí. É caro pra caramba esse bagulho. Ainda tem uma escada lá, ainda estão realizando os últimos detalhes. Ó, a academia ainda não tá meio montada ainda direito. Os animais já estão quarentenados aqui também. Nós temos mini cabras esse ano. Mini cabras. Não é muito louco isso? O ser humano inventa cada coisa, né? Tinha golfe, aí fizeram mini golfe. Aí tinha cabra, agora fizeram mini cabra. E você não sabe, existiam ondas. Aí fizeram micro-ondas. Temos aqui uma cadeira que é a carruagem da Cinderela. O paisagismo foi feito, o paisagismo tá em dia. Procurou. Ah, esses negócios aqui são bonitos também. A Ana Susana gosta disso aqui, viu? Já pediu pra eu comprar um desses, mas o bagulho é caro, viu? Vou roubar um da fazenda que eu não vou acabar. Como as coisas não estão prontas ainda, tem umas cadeiras, umas mesas. Eu não acho que isso vai ficar aqui, eu não sei. Acho que não. Fazenda árvore, vamos ver a casenda árvore. Esse paisagismo todo mudou. Mudou, cara. Tá super decorado isso aqui, ó. Tá mais baixa, cara. Não, eu juro que tá mais baixa. Uma coisa é fato, o clima dessa temporada tá todo diferente. Acho que vai ser uma fazenda que vai trazer sensações novas pra todo mundo. Tanto pra quem faz, pra quem participa, quanto pra quem assiste. A gente sabe o que a gente tá passando no mundo, qual a nossa realidade lá fora, barra aqui dentro. Então, eu tô muito ansioso. Fico feliz de poder mostrar pra vocês em primeira mão, porque tudo que vocês viram agora foi real. Eu fui eu, conhecendo e descobrindo junto com vocês. E eu conto com vocês a estreia, pra gente descobrir e viver juntos como é que a gente vai fazer essa temporada tão diferente. Música 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 Tchau, tchau.